e fala pessoal boa tarde beleza então hoje eu tô aqui mais uma vez aqui no meu canal é drone na aventura eu tinha feito aí a chegada aí do mini 2 eu comprei pelo aliexpress aí eu tinha comprado a bateria mais uma bateria e o hub carregador separadamente né eu esperei primeiro chegar o drone para depois fazer o pedido aí para ver se dava tudo certo e como eu não fui taxado no drone aí eu optei por pedir a bateria e o hub carregador aí chegou aqui ó tá aqui direto da China não sei se dá para ver aí direto da China também não fui taxado tá também não fui taxado e graças a Deus demorou aí eu acho que em média aí uns uns 20 dias 22 dias aí para chegar depois eu vou colocar ver se eu coloco aqui não sei se vai dar para colocar o rastreio para vocês verem mais ou menos quanto demorou beleza mas vamos abrir aqui ó do jeito que chegou o envelope aqui ó envelope o pacote né tá aqui vamos abrir junto aqui para ver se veio tudo certinho o drone como vocês viram aí no vídeo anterior chegada do monstrinho aí ó tá ele aqui ó ainda não fiz um voo ainda legal com ele só uns testes ainda fazendo uns voos aí com Spark ainda a documentação dele já foi bem regularizada ele já tá homologada aí registrado aí no DCI ANAC ANATEL tá tudo certinho agora é só chamar nos voos aí bom vamos lá vamos abrir aqui para ver se veio tudo certinho eu comprei lá no Aliexpress também na loja DJI ANAC ANATEL tá aqui na loja DJI ANAC ANATEL tá aqui na loja DJI ANAL STORY o pessoal lá é super atencioso manda mensagem eles respondem tudo bonitinho rapidinho super bem atendido não foi não fui taxado nesse aqui aqui como falei muito muito rapidinho aqui ó bateria originalzinho ó tudo bonitinha lacradinho ó tudo lacradinho ó o lacre aqui ó e não sei se dá pra vocês verem lá 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 na lixinha e nunca foi aberta nada tá bem lacradinho e aí 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 e aqui também ó não foi tudo bem lacradinho Tudo bem lacradinho Aí, ó, bem lacradinho Tudo bonitinho, lacradinho DJI Hub carregador Tudo bem bonitinho, certinho Vamos abrir aqui Vamos soltar aqui, ó Tudo lacradinho, pessoal Aqui O hub carregador Tá? Tudo gelzinho que vem junto Pra andar boa Manualzinho Caixinho O hub Lacradinho, ó, no saquinho Aqui, ó Originalzinho DJI Aqui As entradas Liga o fonte de energia Botãozinho Ele serve também como power bank Você coloca as baterias aqui Precisa carregar um celular Tal, você liga aqui Vai carregar seu celular Sua câmera Seu rádio Sua GoPro Dá pra carregar tudo com ele também Com as baterias do drone Tá bom? Vamos deixar daqui Esse aqui Pra cá Vamos ver a bateria agora Tá bem lacradinho, ó Pessoal Tem lacradinho Tem lacradinho Tratado aqui por cima Por cima Tudo bem lacradinho Tudo bem lacradinho, viu pessoal? A bateria A bateria também, ó Ó Tudo originalzinho Acabando de abrir a caixinha Acabando de abrir a caixinha Acabando de abrir a caixinha Bateria Vem aqui, ó Bem Embaladinha Originalzinho Bateria Bateria DJI Tudo bonitinho, ó Manualzinho também Da bateria DJI Mini 2 Manualzinho Manualzinho Tudo bonitinho É Aí depois é só Coisa Beleza, pessoal? Então Não foi nenhum Fazer nenhuma especificação técnica Nem nada Era só pra tá mostrando aí Que eu comprei separadamente, tá? Pela AliExpress Na loja DJI Alistory E Veio tudo certinho Tudo bonitinho aí, ó Não fui taxado Demorou aí Em média aí uns 20, 22 dias 22 dias aí Eu acho Por aí Eu Agora vou testar tudo aí E logo mais aí Eu posto mais alguns vídeos aí Do drone aí Beleza, pessoal? Mas já tem uns vídeos aí no canal aí Se quiser dar uma Olhadinha aí Tem uns voos aí Tem uns voos aí com Spark E esse final de semana Eu acho que eu já vou fazer uns voos aí com Mini 2 Beleza, pessoal? Se tiver gostando aí do Do vídeo aí Deixa aquele joinha Qualquer coisa aí se inscreve no canal aí Pra quando tiver mais vídeos aí Vocês receberem aí O sininho aí Qualquer coisa ativa o sininho Vocês vão receber notificação quando sair novos vídeos aí Beleza? Fiquem com Deus aí E bons voos aí, pessoal Tamo junto Muito obrigado